olá meu povo tudo bem com vocês eu estou bem graças a deus pelo que todos aí estejam muito bem sejam bem-vindos a mais um vídeo logo a chegar no vídeo não esquece de deixar aquele like se inscrever se for novo compartilhar com familiares e amigos para estar ajudar o canal a crescer rum aos dois cá é isso gente para quem não me conhece eu sou moçambicana estou aqui gravo vídeos de mostrando o nosso moçambique maputo nem que é a capital de moçambique faço também receitas mostro também a rotina então se quer ver mais disso vai aí abaixo nos meus vídeos que vai poder ver mais mais coisas sobre mim então é isso eu trago aqui este tema que é um tema bastante interessante que fala sobre o casamento aqui em moçambique nem que é uma coisa que as pessoas sempre até perguntam como casam três três dias nem em moçambique e é isso que acontece aqui é um tema bastante interessante e é uma emoção é uma festa muito grande o casamento aqui em moçambique porque é tão importante tão grande importante em qualquer lado então aqui em moçambique a gente casa três dias porque casamos três dias porque é uma tradição aqui né é o casamento tem que ser assim é uma tradição local e que acredito eu que não vai mudar então geralmente as pessoas têm feito os três dias de casamento porque que são os três dias o primeiro dia é a sexta-feira quando a pessoa casa aqui em moçambique usa o final de semana todo porque até quem 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 está para casar ou às vezes casa no dia é um final de semana longo ou às vezes pede férias né se trabalhar pede as férias e sai logo para fazer todo o trabalho porque é um é uma rotina é um é um esforço muito grande que se faz aqui o casamento é um investimento também muito grande não investimento pela compra nem porque as pessoas têm em mente que o lobolo os homens compram a mulher não os homens não compram a mulher então é isso o que acontece na sexta-feira acontece o o lobolo o lobolo lobolo é o que acontece aqui em moçambique né não sei se acontece em outros países de africanos mas aqui em moçambique acontece primeiro o lobolo como é que funciona o lobolo o lobolo é uma cerimônia celebrada na família da esposa como é que é feito o marido o marido leva a compra as coisas e leva o valor compra as coisas que a família da esposa pede nem faz uma lista ali com os pedidos das coisas que vai que o a família do noivo vai comprar né o noivo e a família do noivo então nesse dia o o noivo e a família vão lá em casa da família da esposa com as coisas que eles compraram que pode ser o que caixa de cerveja refresco é o dinheiro o dinheiro é um dinheiro estipulado também pela família mas há um tempo que aquele dinheiro era 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 estipulado um valor muito grande era um valor muito é um valor muito grande mesmo muito dinheiro que se pagava né para fazer ali a cerimônia mas nem nem exatamente comprar a esposa é mais ou menos uma forma de uma forma do marido agradecer né pelo pela 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 sua esposa não porque está comprar não exatamente isso então aquele valor a família da esposa leva e faz a tradição nem que abençoa nem para que o lar da aquela filha seja muito feliz tudo mais e dali aquelas aquelas bebidas o refresco todas aquelas coisas ali fica lá também cada esposa pode ser usar naquele durante a cerimônia do casamento mesmo usa-se ali e festezas aquela sexta-feira aquela sexta-feira de festa ali e antes do casamento estudo antes do casamento festezas com a família do noivo ali tudo mais e quem vai ao lobolo não são os pais do novo são as tias irmão coisas do gênero que vão lá que festejam celebram fazem aquela conversa toda é de despedir né porque praticamente a esposa está despedir a sua família que está a ir ao lar não sei quantos é uma cerimônia muito linda aqui mesmo só presenciando para poder ver detalhamente como é que é eu ainda não fui lobolada mas acredito que no dia em que eu for lobolada vou gravar de ponta a ponta para vocês poderem entender melhor como é que esta esta cerimônia do lobolo então depois daí passamos para segunda etapa segunda etapa que é o sábado o sábado é já o casamento o casamento no salão se a pessoa tiver condições de um salão caso não também pode fazer em casa tudo organizado com as mesas ali prontas a aquela festa as pessoas bebem brincam nem para quem já viu o casamento aí que eu postei tem um casamento que eu mostrei ali como aqui é muito divertido todos rirem brincar dançar festejar toda aquela emoção toda é sábado o sábado já é um casamento que acredito que fazem tanto aí no seu país é o casamento normal então depois do sábado temos o domingo o domingo que é o dedo xigiane 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 é outra cerimônia também feita né aqui pela família da esposa o que que essa família da esposa faz a mãe e o pai fazem para acompanhar a sua filha ao lar né então quando acompanha a sua filha esta festa é feita em casa do noivo já não é feita mais em casa da noiva nem no salão é feita em casa do noivo onde a família da 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 esposa compra a mãe o pai compra um pilão compra o ralador são coisas que a gente usa aqui na cozinha né é o pilão usamos para pilar o amendoim o ralador para ralar o coco a peneira para peneirar o amendoim a mãe compra um monte de coisa um monte de 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 coisas para acompanhar a sua filha ao lar e isso é direito da da família da esposa é uma cerimônia muito linda por isso que aqui não posso dizer que a família do noivo está a comprar a esposa do mesmo jeito que eles trouxeram valor e deram a mãe que às vezes aqui agora ninguém estipula um valor grande porque houve tempos que as pessoas que a pessoa quando casasse a mulher e chegava lá torturava ela porque dizia que pagou pela aquela esposa então as pessoas passaram a mudar as formas de cobrar é de de pedir um dinheiro a família de noivo para a tradição porque aquilo é uma tradição que não vai mudar por mais que um dia é por mais que seja para dar 50 centavos ou 10 meticais as pessoas vão dar aquele 10 meticais para ser ter feito tudo ali né é a tradição nossa aqui que diz que é para a mulher ir ao lar bem nem ficar bem com seu marido então praticamente é do mesmo jeito como a família do noivo deu valor a família da noiva a família da noiva também vai ter que ter valores que se calhar aquele que foi dado nem tão grande agora que já não se cobra tão valor a de aumentar com seu valor e comprar essas coisas que aqui estão muito caras só um pilão para pilar o amendoim uma mala que aqui que a família da noiva tem que comprar para dar a sua filha que está e rolar está uma fortuna são coisas de madeira e a madeira aqui são coisas muito caras e a madeira que é feita essas coisas é uma madeira bem mesmo de qualidade então aí a família da noiva tem que comprar essas coisas para lá lenha tem que comprar fogão tem que comprar fogão a carvão aquelas coisas tradicionais mesmo que a gente usa aqui que se calhar aí no seu país já acredito que não usam compra aquelas coisas e já entrega ali a entrega ali a entrega não compra as coisas depois organizou um carro para carregar por aquelas coisas são coisas bem pesadas arranjou um carro para carregar e vai se acompanhar a família do 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 noivo né vai se acompanhar que está se acompanhar ao lar é lá onde a gente despede a nossa filha né nesse caso é a família da noiva despede a filha já sente que mesmo já chegou o dia da sua filha a partir ir ao lar né e ver uma ver uma nova vida ali dá os seus conselhos é aquele que experiente já na vida de casado dá os seus conselhos avisando que a vida de casado é assim assim não seja isto e aquilo então um monte de coisa aqui acredito que para quem já é casado pode dar esse conselho as outras pessoas que são recém casadas então é isso gente que é que espero não ter deixado nada ficar de fora mas se eu tiver deixado ficar alguma coisa de fora já deixa aí nos comentários que eu vou responder ou talvez eu faça um outro vídeo explicando melhor para você entender melhor aqui a cerimônia então é isso eu é assim como é que o nosso casamento por isso que são três dias bastante cansativos a noiva ela fica partida o noivo também fica partido porque é tem três dias consecutivos de casamento né que são festa lá festa outro local festa meu deus é um uma coisa muito terrível por isso às vezes até penso que se um dia for a casar eu vou preferir casar em dias separados é separados né vou casar e este final de semana depois o outro assim fazer em dias separados por exemplo esse final de semana eu fiz o no bolo depois fico se calhar um mês faço já o casamento e faço o cheguei em dias separados acho que não sei né se calhar vou pensar assim e depois quando eu falar para os mais velhos vão dizer que isso não pode porque é fora da tradição depende então se eles disserem que tem que ser terei que ariscar então é isso você que está aqui em moçambique queria entender melhor entenda nesse vídeo você que tá fora e também queria entender como é que esses três dias de casamento são feitos entenda nesse vídeo então vou pedir que compartilhe se inscreva se for novo para estar a ajudar o canal e também para estar a mostrar um pouco da nossa cultura aqui em moçambique que é uma coisa muito linda é casativa mas é uma coisa linda e divertida aqui nós somos muito divertidos para quem ainda não viu ver o vídeo aí do casamento a de ver quanta emoção tem o casamento aqui é uma felicidade total e completa todo mundo está feliz então é isso gente deixa eu vou deixar aqui de falar senão eu vou deixar o vídeo bem gigante então até o próximo vídeo que deus abençoe a todos vocês que sempre entregue tudo nas mãos do senhor ele é que é o nosso deus é que ele é que pode fazer tudo em nossas vidas né então é isso eu vou terminar por aqui beijinho já todos vocês até ao próximo vídeo